Olá! Oi eeei Seruji e Serujinha Sejam bem participa mais ao vídeo escola de bruxos com o cherry potter e o jazz guoshi filosofal! Houston galerault local Eu tô com a flecha na bunda ah não. no prazo Nossa amor Como é que você tá confundido Um braço com Uma bunda Apareceu, só não parece que é na bunda Agora parece que é no braço Mas enfim, galera Hoje é um dia muito importante Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje é a primeira Batalha de casas Eu acho, essa é a primeira batalha de casas Eu não sei o que é, acho que é Então galera, hoje é Você vai construir uma casa? Não, não é essa batalha de casa Não, não é esse tipo Não Então galera, hoje eu vou Batalhar contra o Jazz Ghost Olha, tem uma espada dentro de mim Então, hoje Eu vou batalhar Contra o Jazz Ghost Corvinal Hoje é Grifinória vs Corvinal Galera, usando só magia Então, Jazz Ghost, você que tá aí Com essa roupinha bonita, pode ir tirando Sério? Tem que tirar a rodurinha? Tem que tirar, só com magia Tá, onde é que vai ser a arena de batalha? Tá, eu não pensei nisso Ah Eu acho que o Spock tem uma arena de batalha Na dimensão dele, já ouviu falar Sério? Sério? Sério Tem esse lugar aqui, ó, maluco Que lugar maluco? A gente podia ir fazer lá no pátio do colégio, amor Boa, vamos Nossas magias não são destruidoras mesmo Mas eu sou destruidora A gente pode, ó, a gente pode brincar aqui nos jardins Ah, pera, pera, pera Você não tem poção de mana, né, Honey? Não Eu vou pegar pra você, porque eu vou usar a poção de mana Pra recarregar Beleza Tá, eu vou procurar no lugar da hora aqui pra poder batalhar Tá Ai Do céu, tô conseguindo entrar na minha própria casa A gente podia batalhar No lugar da batalha final entre o Valdemort e o Harry Que é na ponte Nossa, eu achei tudo Incrível Pode ser Tem que lembrar, onde é que foi Onde é que tá essa ponte aqui Pegar só as melhores, gente Tem poucas Mas ok Melhor A gente vai batalhar No grande salão Comunal Da Corvinal Tem certeza? Não, da Corvinal não Não entra nesse lugar, não Não, tô brincando É o salão normal Não tem uma arena de batalha aqui? Ah, deve ter a arena quadribol, não sei Não, não tem Eles disseram que destruiu Ó Ó, explodiu O mapa E vão achar o lugar e aí a gente volta, galera Então galera, vai ser aqui no pátio mesmo Não achamos lugar mais glamouroso do que esse Esse lugar é muito glamouroso Foi aqui que tudo começou, Jasgoshi Foi tudo começou E aqui que você vai acabar, Jasgoshi Toma, aqui tem três poss... Eu acho que tem três Não, pera Volta, volta, volta pra mim Volta pra mim Não, é minha Não, é porque... Deixa eu ver quantos usos que tem A minha Tem três Ixi Não, dois As duas estão com dois usos Calma, fica aí, amor Eu preciso limpar o meu inventário Calma Ai, ai, ai Então anda logo Você está pronto, Jasgoshi? Me dá as poções que eu estou pronto É, as duas tem dois usos, galera Como vocês podem ver Então toma uma dessa Mas você sabe que você... Depois você fica com mana regen, você sabe, né? Fica com o quê? Mana regen Como assim? Você toma poção, você fica por um tempo com regeneração de mana mais rápido Eu sei Não tem não, tia Vai gastar as minhas não Então tá bom É, aqui, ó Uma pra você Uma pra mim Uma pra você Uma pra mim Uma pra você Você já me deu essas? Essas aí são mais? É Porque eu acho que a batalha vai ser grande Uma pra você Nossa E devolve, não Essa última Vai ser não Essa última aqui, ó Vai ficar aqui Porque sobrou, gente Agora é de igual pra igual Você quer uma carninha? Antes de começar Eu não me preocupo com os meus adversários Tô com fome? Não? Não Tá feliz? Tô com fome de sangue de Cherry Então vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz Vai Corvinal versus Grifinal Ai, tô com medo Três Dois Um Vai Uhul Eu fui Tchau, amor Tô zoando Caraca, você já matou Como assim? Pô Eu acho que sem armadura Vai ficar difícil Por que que você não Vem aqui, menino? Não, mas você matou em um golpe Por que que Foi dois Por que que você não Eu não atingi Nossa, você tá me dando muito dano Quanto de vida você tá? Rapidão Pera aí, pera aí, pera aí Vida? Tô com dois e meio Dois, três Ah, tá Não, beleza Porque eu levei uma porrada Sua, arrancou tudo Deixa eu te contar uma parada Essa porrada que eu te dei Recuperou toda a minha mana Sério? Ah, ele tem aquelas magias Que nós não temos, gente Eu fundi a de recuperação de mana Com a de... Ah, você usou modificador Morreu, ganhei Não, né? Não é modificador Não é modificador não, Xelri É... Você funde dois magias diferentes Como que funde? Aí eu fundi a de... Me ensina É só se colocar aqui na barra Deixa eu te adiantar Essa aqui, ó Na barra? Como assim? A minha deu errado Peraí, amor Tô tentando fazer o trem Tá Essa batalha tá tão fácil Que eu não sei quem tá ganhando ainda É porque a gente não tem armadura É por isso Você quer pôr armadura? Ultimate? A gente ia ajudar Nem que fosse uma full dima Ah, velho Eu fiz a magia errada Ultimate Você tem ultimate? Você tem ultimate? Hein? Hein? Eu tenho... Não, mas ultimate não Ultimate não vai dar certo Vai demorar demais Não, eu quero que demore Então tá bom Então vou pôr ultimate, gente Então tá bom Não pode ser encantada Então vou ter que fazer outra Não, mas quando você Crafita ela Ela já vem encantada, amor Não, eu sei Com outros encantamentos A minha tem outros Ah, entendi Tá, vou voltar pra minha casa Vou pegar minha armadura, então Tá Pronto, gente Acabei de fazer uma novenha Novinha Novinha Nossa Amor Ai Nossa, era pra eu te destruir Com a minha magia Mas eu fiz ela errado Sorte a sua, viu, Tiago Nossa, tô com medo Porque ele tem o ponto verde lá, gente Não, não tem ainda não Mas pelo menos nós estamos no 24 A gente tá no nível 24 Nossa, mas eu tenho 16 É, eu tô no nível 16 ainda Então tô indo Opa Tô chegando, hein Me avisa que eu tô no TP Tá, cheguei E esse barco da Bélgica Do, do, do É É da Bélgica Nossa, gente Agora a gente sabe Quem é que fez o Brasil perder O Pedrinho E você sabia que DBR Ao contrário é RBD? Nossa, México É a vingança do México Vai, amor Tá, tá, tá em tudo Então vou lá Vai, pode bater em mim Ah, desculpa Não pode voar não, né É porque às vezes Não sei, pode Ah, então não vou voar não Senão fica mais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, desculpa Mais legal que eu te bato É que eu quero ouvir Mano, quer dizer Então você nem precisava Das porções Ai, não tô usando ainda não Calma Aí acabou minha mana Obrigado, moco Pela mana Não Não, 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 não Não, não Olha que da hora, moco Vou recuperar minha vida, tá Tchau Não Recuperei minha vida Recuperou a vida? Ah, não O meu de recuperar a vida É muito fraco Ai, eu morri Fih Eu tô com Eu tô com um roubo de mana E na regen de mana Da poção Eu não acredito Melhor de três Melhor de três Vem, vem Da TP Da TP Vem que eu tô com um minuto De mana regen Bebe a poção Bebe, vai Bebe a poção Vale a pena Ai, não consigo acertar ele Você é muito esquivo Para de roubar minha mana Você para de roubar O mago Ah, não Não, não vale Eu devia ter pego Os potes verdes também Não, não vale Pior que eu nem usei A Epic Potion ainda Tô usando só A Great Man A menorzinha Ai, tá no meu inventário O que eu faço Nossa senhora Tô quase Tô quase morrendo Porque eu tô com fome Sério? Sério Eu ofereci carne Eu ofereci carne, né Não Não acredito Não mexe com o Jazz Ghost Pota Meu Deus Jazz Ghost Você tem que mencionar Essas paradas aí Eu te ensino Assim que a gente terminar a batalha Agora eu vou morrer Eu tô com dois de vida Vai, só a chance de ganhar um Que eu tô com dois de vida Três Isso, ele roubou tudo Minha mana Gente Eu tomei a Epic Potion E ele roubou tudo Aê, Natão Tá, mas você ganhou Três coração? Agora eu vou jogar sério Ah, tá bom Já acabou já Melhor de três Dois a um pra mim, Fia Acabou, o quê? Eu volto aqui Acabouzinho Já ganhei Vitória da Corvinal Não 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 A versão sem armadura Você ganhou A versão com armadura Eu ganhei Não vale Não vale Ah, eu perdi o mana regen Por isso que eu tô perdendo Olha ele lá com a minha carninha Ele roubou toda a minha mana Foi isso Foi injusto Foi injusto essa batalha Não Não Vem, eu vou te ensinar A fazer regen O que acontece? Você pode fundir regen Com qualquer magia Então, parabéns pela vitória Você vai ganhar Isso aqui, ó Eu tenho que tomar cuidado Minha afinidade Minha afinidade deve estar Altas Obrigado, amor Parabéns Vou lá pra sua casa Agora pra eu te ensinar Corvinal Agora Eu acho que a gente Tem que batalhar de novo Quando eu conseguir Os pontos verdes Eu acho que vai ser É, eu tenho um ponto vermelho Já, amor Nossa Não, não Não valeu, gente Não valeu, tá bom? Não aceito Valeu, sim Você que me chamou Pra batalha Tá Qual é que faz, Jesus? Tá, vamos lá em cima Não, pera aqui Tá Beleza É fácil É simples Você já tem Ah, não é simples Não, você vai precisar de Ponto ver Vou precisar de quê? É que você precisa Dessa magia aqui, ó Vai em... Deixa eu ver É defense? É defense Defense Cadê? Defense Eu preciso de qual? Você tem alguma coisa Em defense? Tenho Ó, você tem um self Aí vai pra direita Vai ter o regeneration Sim Embaixo tem o rio Sim Aí você vai precisar De tudo ponto verde Life tap Na... À esquerda Ah Aí embaixo Life drain E mana drain Lá embaixo Mana drain Ah, tá Eu preciso do mana drain Isso Aí eu dreno mana Do adversário É, mas aí que acontece Vale mais a pena Então eu tava tomando as poções E eu sei que tava tomando Exatamente Aí você faz o seguinte Vale muito mais a pena Você fundir Uma magia de dano Com essa parada Porque se dá dano na pessoa E dá roubo humano E como que funde? Então Você vai fundir assim Finge que já tem a magia Tá? Aham Abre o seu A mesa Ah Aí você vai botar o project Não Você bota o project No quadro Do dado grande Aham Aí na barrinha de cinza É só você pegar Qual que você gostaria De fazer? O mel de gelo Frost damage Eu gostaria do Choque do trovão Tá Você vai descer com o choque Do lightning damage Na barra cinza E o mana drain Na barra cinza também Ah Tá E os losango Como que eu uso? O losango Eu não sei Eu não usei nenhum ainda Então tá bom Agora eu aprendi Então até a próxima batalha Tá bom? Até a próxima batalha Cherry Muito obrigado Eu e você Vamos batalhar Quando você ficar mais forte Na próxima Eu não vou pegar leve Com você Ah é o que veremos Jazz Ghost Porque eu que estava De brincadeira hoje Ah é? É Para de roubar A minha hora Para Eu tô sem mana também Mas você errou Não Sai mulher Eu tô sem mana Você errou Eu tô sem vida Ah não Ah Morre Eu vou morrer Vai 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 Sai 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 Vai mano Cai Eu vou morrer Eu vou morrer Quanto de vida você tem mulher? Como assim? Aê Eu fiquei com meio de vida Cherry Nossa senhora Quase Quase Tá próxima Eu não vou brincar com você Jazz Ghost Você vai ver Ai meu Deus Volta aqui menino Fecha essa porta O Totó tá desprotegido Nossa mano Eu não consegui upar Nenhum nível com você Eu também não Pô Achei que dá pra PVP Achei que a gente ia upar rápido Vem aqui menino Vem terminar o vídeo Onde você tá aí? Meu mouse caiu Que? Meu mouse caiu Anda logo Olha gente A gente tá quase no 25 Cadê? Tava aparecendo aqui Deixa eu ver se vai aparecer Apareceu Tá vendo? A gente tá com 1.366 Tem nem aí Tem nem aí Eu não vou evoluir não Não Volta aqui Eu não vou te bater mais não Só queria mostrar pra galera Que a gente tá quase no Nível 25 De magia Volta aqui Aí quando a gente tiver os pontos verdes E os vermelhos O Jazz Ghost não será nada 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 Ai ai Eu já tenho imagem de prata Ela esquece isso Prata? Existe isso? Eu vou te mostrar Antes de acabar o vídeo Vem cá Eu não acredito nisso Gente Eu não acredito Vem cá Eu vou te mostrar pra ela Galera Vem cá Abre o óculos E joga toda a tela Para É No 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 Offense Vai na aba Offense Até o fim Agora joga tudo pra esquerda Pra esquerda Tá vendo as quatro magias aí? Não Tô vendo Sim Tá vendo esse Firestorm? Tô Eu já tenho E eu não usei com você Eu não sei nem o que dizer Eu achei que você estava fazendo Eu não usei porque Eu fiz a magia errada É por isso Mas eu não ia conseguir usar mesmo Não acredito nisso Mas é isso aí Ah Você não usou o que? O que? Eu não falo de novo Não Eu fiz errado Eu fiz errado Eu reconheço Imagina Tá dando certo Ela tá na minha mão Mas não tá dando certo Nossa senhora Mas então galera O vídeo já vai ficando por aqui Eu espero que vocês estão gostando Se divertindo Parabéns pros Corvinau Mas Grifinória É nóis Vocês vão ver Daqui a pouco Quando eu upar tudo aqui Vocês vão ver Mas então galera Deixa o like O like was aí Até a próxima Falou Falou Tchau 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 Tchau